Tar o peso do recipiente de pesagem na balança. Segure numa micro-bureta de plástico, contendo uma determinada solução, em posição vertical, a cerca de 1 cm acima do recipiente. Transfira uma gota de solução para o recipiente, registre o valor da massa e tar novamente a balança. Adicione uma segunda gota, registrando a massa e tarando a balança. Repita este procedimento até ter registrado a massa de 9 gotas de solução. Legenda por Sônia Ruberti